E aí pessoal, tudo tranquilo? Então, eu queria passar uma dica super rápida para vocês hoje, que foi uma descoberta que eu fiz aqui ontem, enquanto eu preparava o meu PC para os nossos próximos vídeos. Eu estava criando várias partições, eu queria definitivamente fazer uma instalação com o FI e com o particionamento lá do GPT, para poder colocar várias unidades pequenas dentro do meu HD e fazer várias instalações. E, na verdade, eu achava que já estava fazendo isso da forma que eu vinha instalando o Debian nos últimos meses, porque eu já tinha feito instalações com esse objetivo antes. Eu achava que estava tudo certo, mas, na verdade, o que eu estava fazendo era uma instalação usando o FI, sim, mas usando o MBR, sistema de boot, particionamento do esquemão lá do MBR, Master Boot Record. E eu não me atentei para esse detalhe, porque a gente faz as coisas no automático, né? E, então, com o Leandro do canal Leandro Ramos, que ficou comigo ali durante todo esse processo, ele também fazendo experiência, porque estava achando estranho, isso não está acontecendo por padrão, a gente foi fuçando aqui e a gente descobriu como que se faz da forma correta esse tipo de instalação com esse tipo de particionamento, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é, basicamente, na máquina virtual, é carregar aqui um instalador do Debian Buster e eu vou mostrar para vocês o ponto do processo onde esse tipo de escolha é feita, porque não existe no instalador uma mensagem dizendo, olha, fazendo isso, você vai instalar, vai fazer o particionamento do tipo tal, 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 tal e tal, tá? Isso não existe e não é intuitivo, tá? Você pode achar essa opção por acidente, mas não pelo fluxo normal da instalação. Então, vamos lá, sem muito, sem muito papo. Aqui é uma máquina virtual, deve dar certinho fazer aqui também. Então, vamos lá, só vou colocar em português para ficar mais fácil da galera acompanhar. Aqui, ó, português do Brasil, teclado, beleza. Enfim, o processo aqui é o processo normal de instalação. Eu já devia ter deixado lá, né? Mas eu queria que vocês vissem também a tela inicial. Então, acaba a gente tendo que esperar todo esse processo terminar. Mas é rapidinho. Daqui, a parte de rede é na máquina virtual mesmo, não tem nada demais. deixar ele chegar, ó, dhcp já foi, deixa ele chegar no particionamento, tanto faz, nome, domínio, tanto faz também. Ó, senha root, vamos aproveitar e falar, ó, deixa em branco sempre, tá? É mais fácil colocar senha root depois do que colocar o sudo, tá? Nome completo, debxp, tá certo? Usuário, debxp, senha super forte. Aí vem a minha localização, componentes adicionais, tudo rapidinho. Beleza, chegamos aonde a gente queria, tá? Então, aqui, eu vou para o particionamento manual, tá certo? Que é o que a gente tem que fazer se a gente quiser criar várias partições. Como é o meu caso, qual era o meu esquema? Eu queria criar uma partição de boot, normal, né, de boot FI, uma partição de swap, uma partição para raiz, e uma partição para home, e deixar vários espaços pré-alocados para outras instalações, tá? É claro que aqui com 20GB não vai ficar grandes coisas, mas vocês vão pegar a ideia. Então, para fazer esse tipo de coisa, é só no manual mesmo, tá? Então, manual. Aí vem aqui, ó, particionamento assistido e tal, e aqui tem um único disco disponível. Isso não é o que acontece se você está fazendo uma reinstalação. Você vai encontrar o nome do seu disco, sei lá, SCASE 0, 1, 2, 3, sei lá, e as partições que já existem. Então, normalmente o que a gente faria seria chegar aqui embaixo, apagar essas partições, deixar o espaço livre para fazer a nova instalação, certo? Pois é, isso é o normal. Mas o que a gente faz aqui, para esse tipo de instalação com GPT, é clicar no nome do disco, tá? Clicar não, é selecionar o nome do disco e dar um Enter, tá? Aí vai aparecer essa mensagem. E essa mensagem aqui, apesar de não falar nada de GPT, ela é a mensagem que garante para a gente, não, agora eu vou poder criar uma nova tabela de partições vazia, e essa nova tabela de partições vai ser uma tabela de GPT, tá? É Guided Partition Table, se não me engano, nessa sigla, tá certo? Muito bem, vamos criar essa tabela vazia. E aí eu tenho o que eu veria normalmente, tá? Só que aqui, vamos criar uma nova partição, vou botar aqui 500 MB para a partição de boot, tá? Vamos colocar no início, vamos usar como partição de sistema EFI, tá? Beleza, finalizar, já criou. Uma outra dica é esse espaço livre de 1 MB antes e 1 MB depois, que sempre deixa quando é GPT, né? Dá para a gente saber. Mas eu vou criar aqui uma nova partição, sei lá, botar de 2 GB no início, eu vou colocar para usar como swap, tá? Porque eu só tenho 2 GB de RAM nessa máquina virtual. Finalizar a configuração da partição, certo? Ali o swap. Aí vamos criar uma nova partição. Eu não vou criar a home separada, não. Vou criar só a partição de root. Vamos colocar aqui, sei lá, 10 GB para o root. Não é root usuário não, é raiz do sistema, tá? Tá aqui, raiz do sistema, já está feito. E finalmente, tem esse espaço livre aqui, eu posso criar quantas unidades eu quiser, quantas partições eu quiser aqui. Vou criar 3 partições de 3 GB, tá? 3. Fim. Aí tem uma coisa até interessante, eu não vou usar como home, não vou criar um ponto de montagem. Eu vou criar isso aqui para não ser montado e para deixar reservado para outros sistemas. Supondo que seria essa a utilidade dessa montagem aqui. Deixo como S4. E olha só que interessante, uma coisa que a gente não tinha reparado antes e agora vai ser útil, é que eu posso dar nomes para essas unidades aqui no próprio instalador. Eu posso chamar, por exemplo, de teste 1, essa primeira unidade. Finalizar. Tá lá. Teste 1 apareceu, tá vendo? 3 GB. Ele é formatado, mas ele não vai ser usado para nada. Eu coloquei no final, será? Vou criar mais uma nova partição aqui, tamanho da partição também de 3 GB. Ah, estava para o final. Vamos colocar aqui no início. Tanto faz. Vou chamar de teste 2. Certo? E não vamos usar. Vamos usar, mas não vamos montar, né? Ok. Finalizar a partição. Com desconfiguração da partição. E esse espaço livre aqui, vamos... Opa! Eu cliquei aqui sem querer, desculpa aí. É... Aqui que eu quero. Esse espaço livre aqui, vamos criar uma nova partição, ocupando todo o espaço. E não vai ter ponto de montagem também. E a gente vai chamar de teste 3. Tá? Muito bem. Finalizar. Tá lá. Teste 2, 3, 1. A gente pode mudar os nomes, né? Então, esse daqui eu vou chamar de... Teste traço 3. Para não ter problema de nome já existe, né? Aqui eu vou chamar de teste traço 1. Tá? E esse aqui eu vou chamar de teste traço 2. Ok? Beleza. Então, basicamente, essa era a dica. Você vê que se você estivesse fazendo pelo live, você também teria condições de ir clicando... Aí é clicando mesmo no nome da unidade em que você quer fazer a instalação, que você quer recriar essa tabela. Você clica, pede para apagar aquela tabela e criar uma nova. Quando você clica para criar uma nova, ele já te pergunta se é GPT ou MBR, o esquema que você vai querer fazer na sua instalação. Tá certo? Aqui não tem essa mensagem. E a gente passa batido por isso. Só mesmo quem já viu antes, que já tem uma noção do que vai acontecer, que vai saber o que fazer. E eu realmente... Não que eu não tenha achado. Na verdade, eu nem procurei. Eu achei que isso seria mostrado de alguma forma. Inclusive, eu pensei que fosse isso daqui. Mas aqui é o LVM. É uma instalação usando o LVM. É uma coisa que eu não faço. A não ser automaticamente lá no Fedora, que basicamente empurra a gente para a instalação usando o esquema de LVM. Mas aqui no Debian, eu nunca usei e nem pretendo usar. Então, a gente fica achando que ele vai mostrar essa mensagem em algum momento. Ou ele vai indicar o que a gente está fazendo. Mas ele não indica, não mostra e então fica escondida nessa possibilidade aqui. Eu vou refazer. Agora que eu tenho várias partições montadas do jeito que eu queria, usando o esquema GPT. Eu posso até selecionar aqui novamente e reiniciar. E reiniciar, porque é exatamente o que vai acontecer. Foi o que a gente fez no começo, só que não tinha nada antes ali. Então, esse é o esqueminha para a gente fazer as instalações do Debian usando o esquema de particionamento GPT. Tá certo? Espero que tenha sido útil para vocês e até o próximo vídeo. Então, vamos lá.